e boa tarde tudo bem com você estamos no município de curitibanos é o seguinte eu estou aqui na prefeitura no centro do município certo eu já foquei isso aqui para vocês mas é o seguinte deixa eu ver aqui ó ó o restaurante calabria acabei de almoçar ali gente ó tá um lugar bom para aqui em curitibanos tem um almoço aqui fica no centrão aqui na frente da prefeitura eu vou mostrar para vocês o parque do capão capão né eu sou o samuel t r t k 2 decorado aí do natal de noite fica legal show então vamos lá dar uma olhadinha no e no parque e as tropeiras da uncha e lá vamos lá o parque fica aqui ó duas quadras atrás da prefeitura a igreja no fundo vamos ver o que que diz aqui umas casas antigas estilo antigo né escuta o passarinho e aí 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 o e aí e aí e aí e aí Aqui tem uma santinha, tem um dos iseiros aqui, vamos ver o que diz aqui, a placa dos prefeitos, uma oração aí, vamos ver o que é oração aí. O fogo achando é só congelar, aí a santinha, o centro do município, fazer uma caminhada, uma temperatura agradável, hoje é dia doze, doze de dezembro, doze de dezembro de 2020. Achei interessante aquelas casas ali, né? Gente, que é temperatura gostosa, o pé de pitanga aí, ó. Aqui tem uma área de lazer, né, de criança. Muito bom, quem mora aqui em Curitibano, né? Aqui tem uma área de lazer, né, 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 né. Aqui tem outro pé de pitanga aqui, a guavirova, aqui é guavirova, ó, esse pé aqui é guavirova. Olha a frutinha aqui, ó, essa frutinha aí, ó, essa frutinha aí, ó. Pé de amixinha, muito boa. Acho que é isso aí, né, pessoal. Muito passarinho aí, palminho, ó. É só dar espaço pro bichinho que eles vivem. Aqui tem um pronto-socorro, um posto de saúde, né. Tem que ficar tudo atrás da prefeitura. Olha lá, ó. Fechou? Então é isso aí, pessoal. A árvore ali, cheia de fogo, cheia, hein. Então tá. Esse aqui que eu queria mostrar pra vocês, aqui do Curitibano, já que a gente tava passando por aqui, né, gente. Fui almoçar ali. E me pedir pra vir filmar isso aqui, quando eu passasse por aqui. Tá aqui, então, o registro. Valeu, então. Obrigado. 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 Fui, fui, fui. Obrigado. 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 Obrigado.